Em português, por favor. Eu sou brasileira. Pra ser brasileira, você precisa fazer assim. Agora você. Ok. Eu tenho que... Quase. Ele está mentindo, ele está mentindo. Eu estou desculpando. Não, cara. Você não disse nada. Ele está mentindo. Ridiculous. Olha, olha, olha esse cara. Esse cara é muito bom. Esse cara... Esse cara... É muito bom. Parece que ele está fazendo... Esse é o segredo. Esse é o segredo. Tente de novo. De novo, de novo. Você faz música de novo. Você faz música de novo. Eu vou fazer isso. Um abraço. Um abraço, todos. Um abraço, gente. Um abraço, um abraço, um abraço.